Eu era um rei sem esperança Perdi meus pais, jurei vingança Odiado por todo o meu povo Sem saber por quem eu fui morto Em meio a escuridão eu encontrei a luz Um novo caminho que esperança me conduz Sem saber porquê, onde estou? O meu fim novo começou, se tornou Eu não posso aceitar a perdição Os atos do meu passado eu repetirão A nascer essa criança vai ser em vão Então irem fazer de um começo pra vez mal Apo, dessa terra eu fui nomeado assim Em um manto de magia, como eu parei aqui Memorei de outra vida ainda tenho em mim Mas todo o meu passado eu não quero repetir Sobre esse mundo mais eu quero descobrir Em meu corpo o fluxo de magia emana Isso é como no passado eu posso sentir E apenas com tesão eu já era o meu único de magia Na arte da espada treinando pelo meu pai Pra me fortificar eu sei que eu sou capaz Na viagem pra Charis veja o empenho Tudo ao lado dos chifres gêmeos Fomos cercados em meio a batalha Mas aqui eu não posso me entregar Pra proteger toda minha família Comigo esse bandido vou levar Por inteiro fui ferido caindo em meu chão Uma voz escura então no final começa a chamar Ao lado da silva até abrir o portal Só em sua forma de dragão que ela pode me salvar Pelo portal mandado pra floresta Em meio a batalha minha força revela Quanto é que essa dois resgato a elfa E é assim que minha jornada começa Vejo o poder que minha banda forma Os elementos são manipulados Quando o dragão revela sua forma Menos fracos serão aterrorizados Pra que eu possa ser um aventureiro Pelo despertar a força em mim Pra quem ama o fome torna guerreiro Esse é o começo, depois do fim Minha força, meu poder Vou lutar pra vencer Eu vou assurer o índio Até um random pregnant O reino dos alfos da minha chegada Pela família real em sua casa recebido Mesmo que toda a guerra já tenha sido passada Os alfos dos meus alfos desconfiam Após o doalo quanto o mestre fariam O trindamento pra mim no final é formado Vejo despertada minha mana com clareza Sendo capaz de dominar a primeira forma da minha besta Retornando pra minha casa vejo o poder verdadeiro Escondendo a minha face pra me tornar aventureiro Pra poder passar no teste vou mostrar que sou capaz Elemento dominado tá falando mais eficaz Ao entrar dentro da danjão tudo eu já posso ver Meio crime e fracassando companheiros vão morrer Então o que vou fazer sem preciso de eu atender Se não não você é capaz desse grande posso vencer Contra meu fogo você não é pai Velocidade aumenta vejo elemento high Deve defender minha força revela Todo ambiente meu gelo congela Mas quando o dragão começa a aparecer Eu como a espada você sabe o combate eu vou vencer Minha força se eleva para todos proteger E eu prometo vou me brincar de vocês Vejo o poder que minha mana forma Os elementos são manipulados Quando o dragão revela sua forma Menos fracos serão aterrorizados Pra que eu possa ser um aventureiro Quero despertar a força em mim Pra quem ama o fome torna guerreiro Esse é o começo depois do fim Minha força, meu poder Vou lutar pra vencer Eu vou azulei wing As the random black men Vejo o poder que minha mana forma Os elementos são manipulados Quando o dragão revela sua forma Menos fracos serão aterrorizados Disse as Sawi Daqui Atenção – Atenção Atenção – Atenção – Atenção